Procuradores do Ministério Público Federal cumprirão hoje mandados de busca e de apreensão na segunda fase da Operação Esculápio, que desde 2015 investiga possíveis irregularidades na Faculdade de Medicina de Marília. As buscas foram feitas em dois endereços ligados a um escritório de contabilidade. A Força Tarefa apreendeu documentos e mídias no escritório que fica no centro de Marília. Os mandados foram pedidos a partir de duas delações premiadas. Nessa fase, é investigado o Instituto do Rim de Marília, que executou serviços de hemodiálise para o Hospital das Clínicas entre 2011 e 2013. De maneira simulada, empresas participaram, mas na verdade ela era direcionada para um dos licitantes. Teria havido uma conversa inicial em que o escritório faz a intermediação, sugerindo que pessoas participassem. O escritório teve sim uma participação fundamental materializando essa fraude. A Operação Esculápio apura suspeitas de irregularidades em contratos do Complexo Famema. Segundo o MPF, o epicentro do esquema fraudulento é a FAMAR, a fundação criada em 2007 para gerir os recursos públicos recebidos do SUS. Ainda no âmbito da Operação Esculápio, a Força-Tarefa do Ministério Público Federal apresentou hoje duas novas denúncias à Justiça Federal. Os documentos apontam suspeitas de fraudes, superfaturamento de preços e direcionamento de licitações entre clínicas médicas e a fundação de apoio à FAMEMA. A denúncia é contra sócios de uma empresa que não tinha instalação física própria e que prestava serviços de radioterapia OHC, com valores superfaturados. É um setor que teve filas, que tem filas, que tem problema, tem muita quebra de equipamento, tem... Então comprometeu de tal forma porque usava-se a exaustão para extrair recursos, ou seja, extrair lucro privado do uso de bens públicos. Na segunda denúncia, o contrato entre a FAMAR e uma clínica de oftalmologia também é suspeito. Nesse caso da oftalmologia, nós também detectamos direcionamento de licitação e utilização de empresas interpostas, empresas criadas especificamente para dar um ar de legalidade a esse contrato, que, na verdade, ele revertia financeiramente em prol de outros sócios que não eram dessas empresas, mas que também se beneficiavam desse contrato com a forma de redução de custos e aumento de lucros da operação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.